Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta Que gentil dá, que visão, piã Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Aí, que os piranha mais gostam de ouvir isso aqui Tudo nessa jota, arrebenta essa barbinoia Tudo nessa jota, arrebenta essa barbinoia Tudo nessa jota, arrebenta essa barbinoia Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa jota, arrebenta essa barbinoia Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça Sua cabecinha de tanto trepar no pau Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça Sua cabecinha de tanto trepar no pau Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça Sua cabecinha de tanto trepar no pau Pega aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filho da puta Que tchau e tchau dá, que visão, pira Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça Eu não sou de me apegar, é só um lance de alfaça